O último adeus, a Pelé, e se você é novo já inscreva-se no canal para mais. Autoridades, famosos, atletas e dirigentes de futebol marcaram presença no velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A cerimônia foi realizada na Vila Belmiro, em Santos, entre segunda-feira, dia 2, e terça, dia 3. Muitos amigos e ex-companheiros celebridades famosos e uma multidão de fãs estiveram para dar o seu último adeus àquele que foi o maior jogador de todos os tempos da história do futebol mundial, continuando veja o vídeo ou até o final veja a seguir. Estiveram presentes o presidente Lula, o ministro do STF Gilmar Mendes e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Técnicos, atletas e ex-atletas. José Roberto de Paiva, prefeito de Três Corações, M.G. Márcio França, ex-governador de São Paulo e atual ministro de Portos e Aeroportos. Muhammed Makarfi Ahmad, embaixador da Nigéria. Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal e ex-prefeito de Santos. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Rogério Santos, prefeito de Santos. Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar. Osmar Santos, ex-locutor de futebol. Já deixe seu like para outras curiosidades dos famosos, continuando com outras celebridades que estiveram no velório. Supla, cantor. Mano Brown, rapper. Milton Neves, jornalista e apresentador. Dirigentes de clubes e federações de futebol. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Emílio Butragueno, vice-presidente do Real Madrid. Tarso Gouveia, vice-presidente do Palmeiras. Giovanni Vincenzo Infantino, presidente da FIFA. Júlio Cazares, presidente do São Paulo. Alejandro Domingues, presidente da Comebol. Também estiveram presentes técnicos, atletas e ex-atletas. Odair Helman, técnico do Santos. Neto, ex-jogador e comentarista esportivo. Zé Roberto, ex-jogador. Narciso, ex-jogador. Careca, ex-jogador. Cholapa, ex-jogador. Clodoaldo, ex-jogador. Léo, ex-jogador. Lima, ex-jogador. Marcelinho Carioca, ex-jogador. Marcos Leonardo, jogador dos Santos. Aranha, ex-jogador. Rogério Sampaio, ex-judoca. Soteldo, jogador. Ângelo, jogador. Emerson Sheik, ex-jogador. E se você é novo já inscreva-se no canal para mais.